Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E é mais um vídeo da série Free no Topo Então, tá terminando aqui o evento de uma semana e cara, eu tô bem fraquinho Tipo, em comparação a outra conta lá, acho que em uma semana eu já devia estar com uns 200 milhões, mas tudo bem É outro jogo, não tô com VIP, então é o que temos pra hoje, né? É, vou mostrar o time que eu tô aqui galera, eu consegui já dois laranjas hoje No caso foi o Tenshihan e o Kuriri, né? Eu ia Eu ia colocar o Yantia, né? Mas eu acabei não conseguindo o espiculo que eu tava precisando Mas eu consegui uma boa posição, eu gastei bastante Apesar de que eu gastei 10 mil nesse evento aqui E no outro eu gastei uns 20 mil É, a galera aqui já tá em sala com 88, 74, 71 Eu já não tenho mais nem chance de competir Olha, 27 mil, meu Deus, cara É complicado esse evento de consumo aqui Eu acho que eu já vou desistir de ganhar esses eventos de consumo, cara Que não é possível Não é possível mesmo, cara Muitos caras tiram diamantes do anos É, eles tiram diamantes de lá Porque não é possível, cara Mas aqui, ó Clicando aqui tu vê o rank, ó No rank de level eu tô em quinto Tá? No rank da arena eu tô em quarto No rank da universo, universo arena, né? Que é que todos os servidores eu tô em 14 Eu tô em uma boa posição É, no rank da aventura eu tô em 7 Mas é porque eu não faço aventura Eu tô em preguiça No tryout eu tô em oitavo É, na invasão eu acho que eu ainda nem tô Acho que eu ainda não ataquei na invasão Da minha espécie também ainda não ataquei Warfare 8, os caras já estão no level 24, mano Eu tô no dia Nem sei no jogo que eu tô na verdade Ah, isso aqui conta o Quem passa por primeiro, né? É, esses dragos, esses ruim Ninguém aqui Dominaram no começo Mas tudo bem, não tem problema não É, que é isso? Wikistatus Que é isso, Wikistatus? Ah, eu acho que isso aqui é o tanto de vezes que eu fui convidado, né? Esse aqui é o top 1, será? 717 Né, né? Tá fortinho, né? 58 milhões O que tem o Goku dourado e tem o Goku rosinha Tá forte mesmo Se compara ou coisa lá, mas tá bem forte É, vamos ver o que mais aqui tem de Rank Ah, tá His status Que eu não sei o que é isso Mas não Tem Rank também Mas eu acho que eu ataquei Ah, eu não ataquei hoje ainda não Tá explicado Ainda não ataquei hoje na arena Mas seja por isso a gente ataca O meu Tenshi Hunter aí tá muito forte Tá muito insano Eu coloquei o equipamento dele aí Consegui colocar o equipamento aqui dele E tá com 20 milhões, tá? Só ele tem tipo É, 40% da minha força praticamente Eu coloquei ele aqui, ó Não tá nem muito pado Mas o pouquinho que ele tá já Dá uma boa diferença É, o que esse equipamento faz mesmo Eu tenho que te mostrar É, adiciona a Shio Ken Buff É, tipo assim É, quando eu uso a primeira skill Ele ativa o Shio Ken Buff, né Que, que é o main É, não gasta o Kikohou, né No caso, tipo Eu jogo o primeiro Aí eu ativo Aí no segundo eu uso duas vezes Porque o primeiro não gasta Aí o segundo gasta Entendeu? Aí Kikohou E aumento o dano em 400% Ou seja, o dano aumenta em 400% E eu uso duas vezes Só Só isso Só pra vocês verem O dano Deixa eu ver onde eu posso testar aqui Deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês Só pra vocês verem O dano A fase 15, né Fase 15 Que é aquela fase super difícil Lá do céu Já na forma perfeita Se liga Olha o dano Vocês sabem que essa fase é difícil Olha aí E esse é só o primeiro, galera Primeiro que ainda não tá nem com os bônus Agora vem o segundo Olha Agora o segundo Se liga Só uma Pum Só uma Pum E eu ainda usaria novamente Tá Se eles tivessem sobrevivido Eu teria usado outra vez Só que eu não sei Porque Tipo Os caras lá Não levam dano Os caras aqui não são normal Mano Na moral Eu não consigo ganhar Desse viado aqui Eu já ataquei 11 vezes Eu vou até Não Não vou lá Se correr Eu ganharia Se eu tivesse Se eu conseguisse Passar aqui No trial Aqui Eu teria ganhado Se eu conseguisse Mais umas estrelinhas Mais três estrelas Eu compraria a exclusiva Do Do Tenshihan Que aí eu aumentaria Em 50% O meu O meu ataque físico E o ataque especial Aí o negócio O segundo golpe Cigaria muito mais Mas eu não consegui Cadê Tá Tudo bem Deixa eu ver O que mais tem aqui Ah Tem esse evento Aqui Que eu achei Que seria bom Mas foi uma bosta Tá Achei que a gente Poderia Não Não gostei muito Nesse evento Aqui não Porque tipo É um evento Pra gastar Mesmo Palhaçadas Mas tudo bem Né A Daily Login Acaba hoje Né No caso Tá pra acabar Na verdade Aí já vai entrar Em outro Aí também tem O evento Aqui ó No caso Acaba amanhã Não Acaba hoje Né E eu só consegui Gastar 140 Cara Eu precisava De mais 50 Ai Não sei se Comence Se eu gastar Esses 5 mil Aqui Comprando Bagulho Aqui Não Não compensa Não Eu compraria Aqui Tipo Ganharia 50 Só Mas E Só Era isso Mesmo E Não 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 Seria garantido Que eu ia ganhar Entendeu Não seria garantido Que eu conseguiria Pega isso aqui Também Pronto Ativei o frame Aqui É Daqui Pra vocês verem Aqui Quando eu sofri É Eu sofri Mesmo Consegui passar Algumas fases O evento Vai acabar As 10 horas No caso As 2 da manhã Caramba Eu não vou Estar aqui E eu vou Ganhar Uma Um Freeza Vou ganhar Um Freeza Aqui Básico Vou ganhar Um Freeza E Talvez Eu comece A evoluir Ele Colocando Ele no lugar Do Goku Não Vou Upar O Goku Galera O pau Freeza Vai ser Difícil Mas Vai ser Ele mesmo Que eu quero Ou ele Ou o céu Acho que o céu Ainda é um pouco Mais fácil De conseguir Mas não sei Galera Ainda não Decidi Ainda Se bem Que o céu Ele é bem Roubado Mas não sei Não É Acho que o processo Basicamente É esse Não tive Muita alteração Além da Transformação E da Compra Enquanto Isso Aqui No Universo Arena Eu empaquei Aqui no Décimo Quarto Porque os caras Aqui São um Pouquinho Insano Demais Mas vamos Ver Tentar Ganhar Esse Rapaz Aqui O O O O Servidor Antigo Então Ele tem Mais Tempo Do Que Eu Deixa Eu Ver Qual É Vamos Analisar Aqui Ele é Um Vegeta Não Vai Atacar Primeiro Que Eu Então Eu Posso Imobilizar Os Ataques Dele Usar Essa Formação Aqui Que É Basicamente A Formação Que Funciona Em Quase Todos Estime Quando Eu Ataco Primeiro Essa Formação Funciona Bastante Eu Não Tenho Minha Chance Vamos Lá E Eu Ganei Ganei Por Que Essa Formação Funciona Porque Eu Ataco Primeiro E Tiro As Ult Dele Que No Caso Os Três Primeiro Tinham Ult Aí Agora Vem O Poder Zão Bum 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 Tá vendo Aí Já Tira Uma Boa Vida Aí Agora No Segundo Que O Bicho Pega Tá vendo Agora Se Vocês Vão Ver Aí Olha Vou Botar Em Câmera Em Velocidade Reduzida Agora Aqui Tirar Um Pouco Mais De Vida Deles Aí Agora Olha Um E Outro Toma Derrete Mano Derrete O Time Que Habilidade Roubada Mano Agora Só Que Tempo Pra Derrotar Esses Dois Aí Aí Eu Consegui Um Mais Um Poquinho É Agora Os Caras Que Eles Estão Um Pouquinho Longe Né Olha Isso Aqui Time Aqui Eu Fiz Uma Evolução Olha Quem É Isso Aqui Ele Vai Atacar Primeiro Que Eu Né Bora Ver Se Ele Tem Deixa Ver Que Detalhe É Ele Atacaria Primeiro Que Então Não Compensa Não Tudo Bem Então Vou Terminar O Vídeo Por Aqui Beleza É Isso Foi Mais Um Vídeo Aqui Da Série No Topo Se Você Tá Acompanhando Já Deixa Aquele Like Lá E Já Deixe Nos Comentários Qual A próxima Dúvida Que Sugestão De Vídeo Beleza Tamo Juntos É Nóis Falou